Olha, você tem ar-condicionado em casa, no seu local de trabalho? A limpeza é extremamente importante para evitar fungos, bactérias, vírus. Evita, inclusive, o aumento de doenças respiratórias. Segundo especialistas da área de saúde, o aparelho sujo e lugares fechados favorecem a contaminação da Covid-19. Veja na reportagem. Com o aumento de casos de doenças respiratórias neste tempo, as famosas ites, bronquite, sinusite e também, infelizmente, a Covid-19, o grande vilão da propagação dos vírus é o ar-condicionado. A Raíssa tinha várias crises alérgicas. Frequentemente, eu estava num ambiente onde o ar-condicionado não estava limpo. Eu saía de lá indisposta, com muitos espirros, com uma alergia muito grande. E a gente foi olhando, verificando de onde estava surgindo esse tipo de crise alérgica em mim e conseguimos contar que era no ar-condicionado. Para amenizar as crises, ela faz a manutenção do equipamento de seis em seis meses. Essa empresa de limpeza do ar-condicionado teve aumento na procura por manutenção neste momento de quarentena e alerta que a higiene elimina vários fungos e bactérias. Fazendo uma limpeza de higienização e sanitização, você passa a ter uma qualidade do ar. E o que você mata com essa limpeza, com essa higienização? Os vírus, as bactérias, fungos, ácaros, tudo isso é eliminado. Lógico que os produtos têm que ser registrados na Anvisa e também têm que ser biodegradáveis. Para se ter uma ideia, 60% das contaminações vem do ar-condicionado. Você elimina até mesmo o H1N1, que foi um vírus que teve bastante... Nós tivemos bons resultados com a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado e agora também com o coronavírus. É recomendado que a manutenção do ar-condicionado de casa precisa ser semestralmente, mas por lei assinada pelo ex-presidente Michel Temer, todas as empresas são obrigadas a fazer a limpeza mensalmente. Ambientes como essa sala de aula, que está vazia por questão do novo coronavírus, muitas pessoas estão em casa, inclusive você, aproveitando e relaxando aquele belo ar-condicionado. Só que para manter a sua saúde, tem que fazer a manutenção, a gente já mostrou. Só que olha a cor que saiu do ar-condicionado, escura. Aqui tem vírus e bactérias e isso pode ter problemas respiratórios. Outra questão é que com o acúmulo de sujeira que o ar-condicionado armazena, o aparelho estraga mais rápido. O ar-condicionado também é um higiene que deve ser mantida. A gente fala que é o seguinte, é um trabalho preventivo. Nessa época de Covid, que a gente tanto fala de procurar por saúde, por melhores condições, isso sim é uma forma de a gente conseguir melhorar a nossa saúde, realizando a limpeza do ar-condicionado. Tá aí, é bom ter cuidado.